Aqui vamos ao pulo. Tudo pronto, vamos à partida. Fuego e suenos. Quadrilha negra. A atenção foi dada a partir da Leiria. Olimpícico e a aurora do Samurai pularam com atraso. Tomando a ponta, a noite vazia. Quadrilha negra em segundo, eleta da na fé em terceiro, liminar em quarto. Em quinto, Condensa Dita. Na sexta colocação, vai atuando a Iquitá da na fé em sétimo, eleta da na fé. Oitavo foi o Guaizuenos. E nono, olimpícico e a rola em décimo, Rainha do Paquetá. Décimo primeiro, atua Indian Rock. Final da reta oposta, a noite vazia segue ponteando. Quadrilha negra em segundo, liminar em terceiro, Condensa Dita. Em quarto, em quinto, lá por fora, atua a Riga Aurora. Na sexta colocação, Iquitá da na fé em sétimo, eleta da na fé. Oitavo, Fuego e suenos. Na nona colocação, olimpícico e oili. Final da variante, noite vazia. Quadrilha negra, a Riga Aurora espia tudo de graça agarrada em terceiro. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Uma passagem excelente para a Riga Aurora, que vai avançando lá junto à cerca interna. A 300 do vencedor, Riga Aurora vai dominando. Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem. Aqui por fora, Quadrilha Negra em segundo. Mais aberta, avança com Dessa Dita. E mais aberta, Iquitá da na fé. E mais lá por dentro, a Olimpícico e oili. A 200 do vencedor, Riga Aurora tem a ponta com 2 e 3. Cobre vantagem aqui por fora, Iquitá da na fé. E olimpíico e oili vão lutando pela segunda. Na ponta, lá por dentro, Riga Aurora. Iquitá da na fé. E olimpíico e oili lutam pela segunda. Cruzam a faixa final. Vitória para Riga Aurora. Segundo olimpíico e oili. Iquitá da na fé. Leiria e as demais. Vamos aguardar o placar.